Eu dedico esta música para todos os apaixonados A meu lado só resta a solidão Como eu fui magoar o meu grande amor Como eu pude esquecer o amor que me deu Evana, Matilda na, Agamemnon Erra é humano, fui eu quem errei Mas o perdão foi feito pra quem sabe dar Mas tenha certeza que no meu regresso O meu grande amor vai me perdoar Vou voltar pra tudo que era meu Ao cruzar o portão, sei que vou chorar Evana, Matilda na, Agamemnon Lamor, e vou rever você, meu amor Lamor, e vou sentir você perto de mim Lamor, e vou rever você, meu amor Lamor, e vou sentir você Devana, Matilda na, Agamemnon A Caça e Reis 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 É raia humano, fui eu quem errei Mas o perdão foi feito pra quem sabe dar Mas tenha certeza que no meu regresso O meu grande amor vai me perdoar Vou voltar pra tudo que era meu Ao cruzar o portão, sei que vou chorar Evana, Matildana, Agamenon L'amour, que bom rever você, meu amor L'amour, que bom sentir você perto de mim L'amour, que bom rever você, meu amor L'amour, que bom sentir você Devana, Matildana, Agamenon Devana, Matildana, Devana Devana, Matildana, Devana Devana, Matildana, Devana Devana, Matildana, Devana Devana Devana, Matildana, Devana Devana, Matildana, Devana